E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aos Karmas Instantâneas. Bem-vindos ao vídeo e hoje teremos Karmas Instantâneas. Ah, eu não tô entendendo mais nada desse canal, eu me demigo. You already know what time it is, e... Hang on, it's a hip... Ah, no! Ah, no! The dog just licked me, mama! The dog just licked me! O que é? Ué, uma lambida do cachorro na língua de cima pra baixo. Nossa, mas é como entende esse nojo assim. O cachorro tava amando ela. Precisava disso? Se fosse o cachorro agora eu ia morder a cara dela. Não! Não, sem fazer carinha de nojo. Vem aqui que eu vou te amar. Sem carinha de nojo. Não, de nojo. Sai daqui, você não é cachorro? Sou cachorro não. Vai lá, pegou. Ah! Ah, credo! Credo! Por que ela não deu a linguada, mano? Ah, não. Isso foi nojento. O que ela achou que seria pra ela dar uma linguada dessa? Porque assim, se fosse o namorado... Será que ela achou que era do namorado? Mamãe, quem dá uma lambidão dessa no namorado? De propósito? Olha isso! Olha! E se fosse o cachorro? Que nada! Sabe que é o pior isso daqui! Oh meu Deus, o que a f***? O que? Eu literalmente me esqueci que eu estava usando uma mask de face. Está tudo em meu quarto. Que hora é isso? Que hora é isso? Que hora é essa a cara dela? 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 Que habitativa realidade! Uou! Não era seu, amigão? Ahhhh. Ai, hein! Mas, peraí, ele está comendo carro! Nossa, olha o refrigerante! Que que fez ali? Olha! Ah, não, a pessoa não tá fazendo isso. Ela vai fazer. Até hoje eu não sei qual é o dojeitinho. Ela tomou um susto que parece que ela desligou. Parece que sabe quando você tá... Teve um mini derrame. Sabe quando você tá dirigindo um carro velho? Quando ele vai morrer... Ela perdeu dando as forças do corpo. A alma saiu e voltou. Ah, ninja? Deu certo esse aqui. Ah, quem foi? Ah, mano. Ela foi no quarto da outra pessoa peidar porque o namorado dela tava lá. Tava esquecido, ele não tava? Foi porque ela começou a rir. E começou a ficar pior. Ela tava rindo por dois buracos, mano. Ué? Comeu a pontinha. Eu também acho que a melhor parte do sorvete é a pontinha. Aquele finalzinho da casquinha, a melhor parte que tem. Você não acha? Poxa, não. Poxa, não. Caiu de neida. Ai. Ai. Ai, coitada. Ai. Foi correr pra não tomar a chuva e mergulhou na poça. Ela chegou na esteira e ligou a esteira. Depois ela foi se acomodar na esteira. Depois ela foi colocar com as coisas em cima da esteira. E ela não alcançava mais, ó. Ela tá comendo. Ela tá comendo sorvete? Ai, meu jojo. Não. Não. Ah, é falso, é falso, não é? Não é? Ela não cortou, cortou? Cortou. Não cortou, não. Cortou. Cortou. É f***ing bad. Olha isso. Não é engraçado. Por quê? Ah, ela talvez ela não queria mais um namorado que parecia ter 68 anos de idade. Talvez ela não queria mais um namorado, né? Porque se você faz isso na cara de um cara, eu acho que ele veio ficar... Ou talvez também, ela não queria mais ter cabelo, né? Porque a vingança nunca é plena. Ai. Essa menina tá triste de dirigir, não tá? Ela tá muito triste. Ok, thank you. Ela só queria um risco de chicken, claro. Mano O cara deu um susto também Que legal Eita Por que o cara fez isso com o pendrive dela? Porque não pode, faz mal pra saúde Pendrive? Pendrive? Pendrive traz vírus Mano, olha a cara dela Olha, quase igual a mulher lá do peixe Dormindo, só pelo cheiro Olha, se fosse pra latir no portão pra defender a casa eu não acordava Foi o brother que tacou nele ou foi o peixe? Eu acho que o peixe veio dar água Olha lá Não é possível O barulhinho que sai Que beijo bonito Que beijo bonito Olha isso, não é possível Não, não é possível Deixem de dizer isso Mas queimou no queimou, não? Minha fama torre dinheiro Não entendi, não Ah não, mas ela tá de brincadeira Que ela tá no zap zap Na montanha russa, né? Ai, não sei Essas coisas me dão muita aflição Me dá medo Ah, era ele limpando? A gente nunca tinha visto a continuação Ele pôs uma bombinha no cereal dele Ele pôs uma bombinha mesmo? Como vocês não gostam de cornex? Que ele pôs isso? Ufa, salvou Nossa Ela tá naqueles banheiros eletrônicos? Eu não even tentava ir no português Porque eu estava com medo Tem botão? Aperta o botão aí pra nós Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Qual é o ângulo de divisão? Não Olá Não Será? Muito bom Muito bom Não é possível Ah, lá não é liberdade isso aí Mano Pera Você conhece todo o cachorro? Vamos passear, vamos passear Casamento Por que as pessoas estão se casando? Ué Obrigado Por que tá todo mundo separado? Ixi Acho que não cabia O que? Eu não entendi Aqui tá o problema Caiu a calça do pai e da noiva Ai meu Deus Cadê o finto? O veinho ficou sem as calças no casamento Eu achei que ele tava baixando pra passar Pelo cara que tá filmando Vai lá, eu te seguro Eita, eu fico puto Não, eu vou de proposta Não, amor Você convidaria de novo? Não dá pra te convidar todo mundo, né? Todo mundo participou Isso me ocorreu uma vez só, né? Acertaram você com ovo? Com ovo Eita, eu vou de proposta Eita, eu vou de proposta Eita Ok, então, isso é Didi's chute Então, você pode ver Que lindo, eu quero sair no meu pé Não chute nada Mas esse armado aqui Como se eu quiser tirar o seu pé Eu não entendo por que Didi, pode me explicar isso? Esse pato não vai dar mal no ovo dele Ai, ai Toma Toma Estava certinho Foi o busão Tá me vendo? Eu achei que ele tava indo ele mesmo de ré Ele tá me vendo Eu tava vendo O que é isso? Molho de Doritos Um porta-copos Não, vai ficar preso Puf Nossa E agora? Tem que virar o contrário A poltrona E agora? Combe certinho Que isso? Ah, é aquelas competição lá De amassar uva Mas o cara já tá bebendo O vinho Antes de fazer Ele já bebeu Eu já não consegui nem entrar Oh Não entendi o que aconteceu Eu tava espirrando Igual um bumerangue Isso é legal, né? Isso é legal Mas acho que esse tio Não tá se divertindo muito não Tá Não tá Caiu Oh my god Ainda bem que não tinha ninguém ali Ele manteve a pose ainda Bom, cara Gostaram? Não esquece de deixar seu like A gente se vê amanhã Um beijo a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau